o salve salve galera beleza mais um videozão o vídeo de hoje é o seguinte cara pilotagem não recomendada com a cbr zona 600 rr em papai o escapezinho desnilado já estamos lascando corte de giro e o vídeo não vai ser cara com o retrovisor desativado até para o jogo não travar que não ativa o retrovisor o jogo fica travando demais vamos lascar o cortão de giro aqui responsa ó chora bbr chora em cbr zona 2012 cara essa moto é o sonho na vida real também né mas eu tô feliz com o meu ronetão cara cê é doido olha 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 pra isso aí velho nunca pilota assim velho aqui é tocada de dragão em tocada de cachorro louco ó pula minha filha pula cbr zona cantinho de lombada em cantinho de lombada na rua novinha sai na rua novinha entre becos e fiela mano a pilotagem louca mesmo eu tava sem ideia de vídeo para que eu postei para vocês na quarta-feira bom então eu falei vou gravar aqui o motovol do brasil um nunca mais gravei né olha e na favela o pai na favela ó o mais respeito com nós é pai pilotagem zona não recomendaram com a cbr zona aqui ó o neutrão ao painel dessa moto mano que é isso é cê tá doido o retrovisor cara de formiga né essa moto aqui é louca demais hein link do jogo na descrição com dinheiro infinito original tá você baixar o jogo com o negócio infinito você tem que fazer uma entrega para aparecer sua grana beleza e aí é o controle família zerinho 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 dominada cbr 600 rr em pai virou bicicleta em virou bicicleta e virou bicicleta motoco na minha mão pai e virou bicicleta cbr zona em pai vamos descer por aqui vem que vai ter o rolê na br daqui a pouco tá com esse capinho o desmiolado tá não tá com os capos ao cano ela é o escape original desmiolado sem o catalisador que tem é só o buraco né a beta original também tem que tomar cuidado para não pegar a rabeta o dono dessa moto é mó ciumento gente que essa moto não é minha oi mano rampei tudo ali ó ó oi ó cê é doido pulando todas as lombadas em acende 13 ó ó a carenada virou big 3 não foi aí o rapaz uma arenadinha tá chorando na minha mão aí véi só que você chega a um certo tempo é que o jogo começa a dar uma travadinha isso é bem chato né jogo antigo é assim mesmo é aquele neutro responsa em só para de cortar giro para na frente dela baixar e chora bbr chora bbr cantando família cantando vou mostrar o foguetão vocês quando vocês verem o foguetão aqui ó aí ó cbr 600 rr linda demais em top zero para isso aí véi olha só mano é uma rabinha aí ó a traseirinha toda originalzinha essa moto 2012 tá com 23.000 km rodado pintura original a moto tá zerada vai vergonha da zerada demais mesmo o dono é mó ciumento com essa moto ó pra aí véi essa aqui é chave de margem quem lembra aí há dois três anos atrás tem um vídeo no canal que bombou com a moto dessa foi até um azul não foi eu acabei correndo da polícia e corri para minha casa o vídeo tá quase com um milhão de visualização é cê é doido então foi um jogo mano meu canal evoluiu bastante foi com esse jogo graças a esse jogo eu rebaixar durante o brasil meu canal pegou engajamento bom que eu fui conhecida em meu canal era raiz mano nesse jogo no youtube era o único que gravava a vida ela nesse jogo tá o único véi comecei a gravar em 2018 que no jogo lançou até eu foquei até dois mil e vinte véi e aí em 2020 de uma parada e aí começou em fracasso vídeo me desanimar aí de vez em quando eu volto o gravo claro né canta cbr zona agora chegou a parte boa rompa br tá ficando de noite velho onde você ligar o finalzinho da brava aqui ó já são cinco e cinquenta já com as seis horas da tarde eu vou com o retrasor ativado aí nossa o sol tá batendo no olho aqui que tá doendo é e vamos subir temperando em e a chama no grauzão quero acelerar ela quero acelerar em vamos testar a cbr zona aqui ó tem umas curvinhas ali dá para não me deitar ela em e nunca mais oi 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 nossa 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 quase família quase velho cê é doido se não fosse essa abertura aqui do guarda rei da br eu acho que ele tenha caído velho mano a bicha patinou a bicha pulou a frente velho por isso que eu falo mano nunca nunca andei na carenada nunca mais andei na carenada velho você perde o costume são dando moto alta 1200 barril velho tem que tomar cuidado aí a bicha pulou puxou a direção ele ficou pulando o trem aqui é doido nessa moto é louca em ela pega 200 rapidão aí falta br né mas que no jogo começa a travar ó se ligou pulou ainda mais que no jogo começa a travar mano ela pula você vê que a direção da shimana tem que segurar aqui com os braços firme a direção ó e aí e aí olha aí ó e aí é complicado hein vou ter que otimizar o jogo aí não achou a cbr zona aí ó é pilotagem de louco agora vou sair entrar do jogo tá para então otimizar o jogo vai ficar mais melhor que assim tá complicado eu voltei aqui deixei até o gráfico do jogo no vídeo médio né para esse para-se travamento velho e olha aí família ó e ali tem a prf na frente eu o louco 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 esse cara do posto não entendeu nada foi ninguém do posto entendeu nada velho você é doido ninguém do posto ficou sem entender sem entender alguma coisa aí do nada o cara chega botando um grau aí volta de novo no grau aí vai embora vai aí família a pilotagem não recomendada pelo amor de Deus ninguém piloto sou sujeitão assim não 164 em nossa 164 nossa a patinosa não derrapou cê dois cê do dia cê negócio do jogo mesmo tá ligado não vou cortar o vídeo não vai assim mesmo hoje o vídeo é raiz pai lembrar as antigas de dois três anos atrás né para aí família ó chicotada 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 você tá doido velho credo para isso a carenada é louca demais foi a carenada é louca demais não tem para não correr não é ó ó ó ó ó ó ó ó nossa derrapou vai derrapou derrapou a sua opinião NA sim o que é o vídeo dessa moto tá muito careca velho cê e a PRF ali mano a PRF miaia é a pilotagem não recomendada em papito respeita nóis em a que a pila tá gente não recomendada ou e o mandou parar não parar para uma panorando para não parar tranquilo tranquilo para mim lá somere parei 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 nada constou né nada constou na PRf aqui ó tudo certo eu parei documento a moto tá em dia a moto tá toda originalzinha toda legalizada né retrovisor certinho IPVA tá pago né agradeceu o trabalho dos policiais aí né a PRF mandou parar mano parei tá ligado não teve perrengue não corri parei certinho né velho falei que a moto não emprestada tô com documento na mão né tudo certo agradeceu o trabalho da PRF aí né se fosse a moto roubada tenha sido recuperada em pai nada muda nada muda em C2 tem polícia no rolê né tem segurança para isso que é bom né pessoal deu a noite já cara vou devolver a moto lá para o parceiro aí amanhã eu volto para vocês tá deixa o like aí se puder né vai fortalecer nós demais é só cortando e giram pilotagem top com a CBR zona 600 RR causando mesmo cara foi chave como aqui na quebrada devolvi a moto para ser ele já o policial perguntou você tá andando rápido com essa moto hein cara o limite aqui é 80 você tá andando mais de 200 falei não senhor tô andando de boa mentira pura quem me viu mentiu não foi cê é doido no dia seguinte pessoal esse foi o vídeozão o vídeozão ficar por aqui beleza causando com a CBR zona 600 vídeozão top causando para vocês aí com a CBR zona 600 RR mano o vídeozão ficou top né cortando de giro com a CB1000 só o cano brancona com a roda azul e esse foi de KM para o pai e chega aqui na oficina do parceiro Marco e aí ó causa no caso a CB1000 CB1000 é CB1000 pai olha que moto linda mano mas aqui tá bonita mas aqui tá é bonita e equipada em tá aparecendo o vídeozão na tela só escolher um vídeo desse clica aí para continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do YouTube falou valeu fui e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri